Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, é o maior evento de fisiculturismo do mundo Só para avisar vocês, Black Friday FTW, não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino De ter nossa coqueteleira também, de ter dose, entra no site, aproveita a loucura Nosso site está em total Black Friday, acompanha, fideriza, estamos juntos, não perca isso, não perca E com relação a espiritualidade, vamos falar sobre esse assunto, você comentou que Então assim, ayahuasca você nunca experimentou? Não Mas você já estudou respeito e já pensou em tomar alguma coisa assim? Tem a ver com o tipo de espiritualidade que você pratica? Eu tenho um pouco de medo de ayahuasca porque teria que ser num lugar muito respeitado, confiável Que várias pessoas já foram e deram certo e eu não ia ficar tantando, porque eu tenho medo de ficar tantando Sim E não voltar muito A maioria da galera tem medo disso, né? É, aí eu não sei se eu tomaria, ainda não decidi Mas no que você acredita exatamente com relação a espiritualidade e essas coisas? Eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus e tal Eu acredito que tem uma sabedoria da criação do universo e que a gente faz parte disso Ah, você é a Kinexã Eu sou a Kinexã É, a Kinexã, você e a Kinexã são deístas Deístas? Tem nome isso? Tem Quando você acredita na entidade superior Beluga-corno, os caras estão falando aqui Menos na parte religiosa, moral da história Falta me chamar de Beluga, agora eu sou um boi também Vou tentar chamar a Kinexã pro meu podcast pra fazer um episódio de espiritualidade Você já começou o seu podcast falando isso? Já, tem 20 episódios Então, tinha uma galera que mandou um superchat, na verdade, cobrando pra você continuar, né? Você chegou a desistir, alguma coisa assim? Não, é que eu sou preguiçosa, eu acho Eu fico enrolando porque eu vivo dentro da minha cabeça E eu fico bolando as coisas que eu tenho que fazer E eu não faço, eu não tenho muito o poder da ação E aí, às vezes, eu enrolo pra fazer outro episódio Porque eu fico, ah, mas o que eu vou falar? Mas o que eu vou fazer? O que eu vou, não sei o que? Aí, às vezes, acaba demorando Mas é em São Paulo mesmo? É difícil É difícil, né? É difícil E aí, eu tô tentando trazer convidado Inclusive, se vocês quiserem ir no meu podcast, eu vou ficar muito feliz Onde fica o estúdio? Não tem, não tem Aí é que tá O estúdio é lá na casa do Pestana É verdade É podcast, como é que se fala agora? O Petri já deixou eu usar o estúdio dele pra eu gravar com a Bia Eu pedi, ele deixou Uma boa ideia é você fazer um podcast de... Eu tenho um podcast nômade É, tipo isso, podcast postiço, podcast nômade É É isso Mas eu arranjo um lugar pra gravar, se vocês toparem aqui A gente topa, claro Mas daí você vai fazer um episódio e daqui quanto tempo você vai fazer outro? Aí vai ficar parado Então, eu deveria gravar vários, né? Pra ir soltando e não perder a frequência Ou fazer ao vivo de uma vez Você tem que ter uma agenda, né? De convidado, na verdade Que você já se obriga, né? Se você marcou, a pessoa vai lá Tem que ter vergonha na cara e fazer as coisas Você vai ter que... É, se você começar a marcar, vai estar na agência Você vai falar, meu, vou ter que fazer, a galera vai vir aqui, eu não vou fazer mais Exato Você sente obrigado, né? É quando você vê, tá aí no natural É, mas eu gosto de fazer episódios sozinha também Sim Porque é meio terapêutico Conta aí a história do Uber, que você chamou de piranha De piranha não, de vagabunda? De piranha De piranha Do nada, é Eu tinha viajado pra Ilha Bela com o meu amigo E aí, voltamos Tínhamos malas e uma caixa com coisas de comida e tal Porque ele cozinha E aí, a gente chamou o Uber E já me xingaram por causa disso Ah, você não chamou o Uber Bag Beleza, eu não chamei o Uber Bag Não era tanta coisa E a hora que ele chegou O Uber X chegou A gente perguntou Pode colocar as coisas no carro? Ele falou Pode, beleza Coloca lá Aí a gente colocou as malas no porta-malas E faltava a caixa que tinha as comidas e tal Aí ele já reclamou Ele ficou Não, agora o carro tá muito pesado Não, não pode levar a caixa não Vai, vai, não pode Aqui não pode Aí meu amigo ficou puto Porque ele já tava num dia estressado Ele tirou as malas do porta-malas Não com muita delicadeza Aí o cara ficou puto Desceu do carro E meteu a frase clássica do brasileirinho médio Você não sabe com quem você tá falando Começou a fazer um puta barraco na locadora de carro Porque a gente tava na locadora Que a gente devolveu o carro E ia pegar o Uber E aí começou uma puta briga Só que o meu amigo, ele não é muito de brigar E ele ficou tipo Tá cara, sai daqui, vai embora Tá cara, vai embora Só ficou repetindo isso Aí ele ameaçou jogar o carro em cima das malas Aí meu amigo falou Se você amassar a minha mala Eu vou amassar todo o teu carro Aí ele só deu uma atropeladinha na caixa Que não tinha nada a ver Tadinho Deu uma ameaçada Tipo uma jogada de carro Pra cima de mim e das malas Ali vazou Foi pra porta da locadora E ficou xingando a gente na porta Falando que a gente não ia sair dali E o meu amigo pedindo outro Uber É, tipo segurança da locadora Olhando tipo Cara, todo mundo meio que Que isso, sabe E aí o meu amigo já tava pedindo outro Uber E ele ficava falando assim Vai embora gordo Que ele era gordo Era um tiozão velho gordaça E ele falava assim Vai embora gordo Vai embora gordo E aí ele continuava xingando ele pra caralho Chamando ele de corno E não sei o que Puta absurdo Aí o meu amigo foi assim Vai malhar gordo E ele ficava cada vez mais puto Aí ele estacionou o carro do lado Voltou pra xingar a gente E eu assim lá Porque tipo Que que eu vou entrar nessa briga, sabe E eu tenho o constrangimento De gente gritando e brigando Então eu sempre fico em silêncio Meio tipo assim Para, pelo amor de Deus É, é a primeira vez que eu vejo um gordo barraqueiro Gordo barraqueiro E aí ele me olhou Putaça Sendo que eu tava Em silêncio Ele olhou assim E você Você é uma piranha Você nem tinha falado porra nenhuma Eu não abri a boca Nossa E aí eu olhei pra ele Tipo assim Eu tinha muitas coisas pra xingar ele E eu simplesmente Além de gordo Tinha mais coisa? Tinha Muita Sei lá Eu chamava ele de velho brocha Qualquer merda E eu simplesmente levantei meus bracinhos assim E falei Por que cara? Por que que eu sou uma piranha? Aí o segurança da locadora começou a rir pra caralho Tipo Ué, por que que ela é uma piranha? Por que 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 ela fez? Eu tô rindo porque até agora Não sei qual que é o motivo da briga Simplesmente porque As malas Então por que que tu deixou a gente guardar tudo, cara? Tu tá de sacanagem? Por que que tu deixou a gente guardar todas as malas Você não ia querer? Ele viu o que que era É que ele meio que se sentiu Digamos que Aproveitado da situação, né? É, mas ele deixou Tipo Eu não coloquei uma arma rosa na cara dele Eu falei Você vai deixar eu guardar essa mala aí Porra Não fiz isso Não, mas é foda também Você chamou o Uber cheio de mala O cara vai falar Não Ele já foi ali Ele podia falar não Ele podia falar Mas Na circunstância Mas ele pediu pra pagar mais? Ou vocês ofereceram? Pra comprometer o valor? Ele nem falou Ele poderia falar Pô, você não quer me pagar mais Cabia, cabia tudo Era só isso que ele queria Ele queria que ele queria mais grana Já tava tudo guardado Só faltava caixa Ele se sentiu Aproveitado Ele achou que Foi isso Aí escalonou E aí eu virei uma piranha E aí eu fiquei Por que, cara? E aí ele ficou tipo Gaguejando no meio Tipo E não falou mais nada Você acha que o medo De algumas mulheres Com relação ao Uber Principalmente Teve até aquele caso Daquele cara, né? Do Que deixou a garota na sacada Na porta da escada E ela foi violentada, etc E antes disso Já tinha muita discussão Do gás Do Uber E tal Do medo, etc Você acha que é legítimo isso? Essa reclamação? Cara, eu já entrei no Uber Que tinha um cheiro esquisito Mas eu não sabia Os carros estavam feitos E não ser a gás Mas aqui em São Paulo é foda Mas assim Eu não falo necessariamente Da questão do gás A questão do Uber Fazer alguma maldade Você acha que é legítimo isso? Eu acho que as mulheres Podiam ter uma arma Pra andar de Uber também Ia ser bom Ou você acha que Uber É mulher, feminino? Uber rosa Uber rosa As mulheres tinham que poder Pedir só Uber rosa Pode ser Nova categoria Uber rosa Podia ser Você acha que é legítimo Então esse medo de Uber? Ah, eu acho que não é nem do Uber É de homem no geral É um estranho Que tá te levando No carro dele Na rua você já tem medo Imagina dentro do carro De um estranho Sempre dá um medinho Dá um medinho? É Esse dia eu peguei um Uber Que ele tava com cheiro de cachaça Cara, ele tava cortando Assim a vinda Que eu tava É hoje Eu fui rezando o caminho inteiro O que que você acha que aí O que é isso?